Olá, nesta aula faremos um trabalho de prática de conjunto, escolhi uma peça da série de 30 peças fáceis feita pelo importante violonista e compositor, Paulo Porto Alegre. Ele também é professor da Santa Marcelina Cultura, e quer melhor, fez essa série dedicada aos jovens alunos do guri. Todas as peças são para dois violões e estão disponíveis gratuitamente no site do compositor, www.pauliportoalegre.com. Dentre as 30, escolhi a peça número 5 para trabalharmos importantes aspectos da música em grupo. Repare que o trabalho dos dois violões está representado nesta partida. Temos aí duas pautas unidas. A pauta de cima representa o violão 1, e a pauta de baixo representa o violão 2. Chamamos essa união de pautas de sistema. Neste caso específico, então, cada sistema tem duas pautas. Sempre a primeira pauta de cada sistema será o violão 1, e a segunda pauta será sempre o violão 2. Olha só, violão 1, violão 2, certo? Antes de pôr a mão na massa e já sair tocando no violão, é interessante que você observe a partitura e faça uma breve análise simples dos elementos que você já conhece. Com isso, já será possível identificar elementos básicos relacionados às durações, altura, e também alguns referentes a questões técnicas. Olha só, em uma rápida passada de olho pela partitura, percebemos que as figuras rítmicas que predominam são semínimas e colcheias. A fórmula de compasso é 4x4. Vale lembrar que esse símbolo aqui também representa o 4x4, né? Esse aqui é onde eu estou com a setinha, certo? E esta fórmula pode ser representada dessas duas maneiras, né? Ou com este símbolo, ou o 4x4, certo? Acredito que este conteúdo seja tranquilo para os alunos do nosso sequencial 2. Agora, caso exista alguma dúvida sobre este conteúdo, procure neste canal por vídeos das aulas de teoria ou pelos vídeos do sequencial 1 sobre leitura aplicada ao violão, tudo bem? E seguindo com a nossa análise simples, né, que estamos fazendo, Repare que, ao observar as notas, logo percebemos que é possível tocar tudo na primeira posição do violão, né? Que é quando o dedo 1 mora na casa 1, o dedo 2 na 2, 3 na 3, e o dedo 4 mora na casa 4, certo? Ou seja, vamos trabalhar no âmbito da primeira posição, tudo bem? Então vamos lá, vou ler um pouquinho do violão 1, farei os oito primeiros compassos. O que é que é que é o que é o que é o que é? Agora um pouquinho do segundo violão, também os oito primeiros compassos. Amém. Eu escolhi para essa primeira leitura um andamento lento. O metrônomo pode ser um grande aliado para que se aprenda a trabalhar a manutenção do andamento e assim tocar com muita regularidade. A minha principal preocupação durante a leitura foi a de respeitar rigorosamente o valor das figuras. Dentro disso, busquei como resultado uma maneira de articular as notas denominada legato, que é basicamente ligar um som no outro, ou seja, um som só deixa de existir quando o outro começa. Certo? Ouçam esses dois exemplos. No primeiro exemplo, eu não liguei um som no outro. Existiu sempre um corte entre um som e o outro. Certo? Já no segundo, não há cortes entre um som e o outro. É como eu disse, um som só deixa de existir quando o outro começa. Dessa maneira que eu fiz a primeira leitura. Certo? Qualquer coisa, volta ao vídeo e ouça novamente. Tá bom? O primeiro exemplo é chamado de estacato. Já o segundo exemplo que eu toquei é chamado de legato. São dois tipos de articulações. A articulação deve ser tratada como um objetivo muito claro. As duas que mostrei dependem de um rigoroso controle técnico. Assim, não dá para deixar de considerar isso um objetivo. Tem que ser tudo muito bem definido. Tá bom? E eu usei os oito primeiros compassos dessa música para mostrar como podemos começar a estudar. Agora, claro, estenda isso para o restante da música. Tá bom? Procurei fazer a música inteira dessa forma. Com todo esse rigor. Uma vez, com a música estudada no andamento lento e com a articulação definida, podemos pensar em aprofundar o trabalho de interpretação da música. Pois até aqui ficou mais com cara de exercício de leitura do que com música bem interpretada de fato. Não é mesmo? Então, vamos começar alterando um dos elementos que já trabalhamos. O andamento. Certo? A descrição que consta na música, lá no início, é animada. Isso sugere que a música seja mais movida, né? E não tão lenta. Concordam? Então, agora que você já estudou a música de forma lenta e a mão já está melhor preparada por saber o caminho técnico, né? Aumente pouco a pouco a velocidade até ficar à vontade, bem à vontade com o andamento mais ligeiro, mais movido. Tá bom? A articulação será a mesma. Continuaremos fazendo o legato. Agora, vamos mexer um pouquinho com um novo elemento. A intensidade. Faremos, nos quatro primeiros compassos, um grande crescente. Ou seja, começaremos com sons fracos até chegarmos em sons fortes. Vamos usar como guia a ideia de relevo, onde a região com notas mais graves será mais fraca e a região com notas mais agudas terá sons mais fortes. Assim, o ponto culminante do trecho, ou seja, o ponto mais forte será esse aqui com a nota Fá. E depois realizaremos um decrescendo para a retomada da repetição. Certo? Agora, reparem o trabalho do segundo violão nesses mesmos compassos. São notas iguais o tempo todo, olha só. Esse monte de notas ré. E não vamos deixar isso zoando tudo igual. Certo? Uma sugestão é fazer com que o trabalho desse violão seja de acompanhar as ideias do primeiro. Ajudando o primeiro na construção das dinâmicas. Ou seja, reforçando e trazendo mais peso na construção daquele grande crescendo que tínhamos pensado. Certo? Vamos ouvir? Legal, né? Bom, depois, seguindo a leitura da música, podemos ver que na sequência, entre os compassos 5 e 8, As ideias permanecem, porém, com papéis invertidos. O violão 1 fica com a nota repetida e o violão 2 é quem tem o movimento melódico com figuração rítmica em colcheias. Já entre os compassos 9 e 12, os violões retomam os papéis iniciais em uma repetição exata dos 4 primeiros compassos. Depois, temos uma passagem de dois compassos com o violão 2 retomando a figuração das colcheias. Para, em seguida, termos mais uma vez a mesma ideia do começo, só que caminhando para uma finalização. Vejam que trabalhamos três elementos básicos e fundamentais até aqui. Andamento, articulação e intensidade. Além desses três, um quarto elemento pode ser trabalhado visando obter mais contrastes na interpretação que você irá fazer. Trata-se do timbre. O violão é riquíssimo em timbres. Ora, tem sons metálicos, sons mais doces, sons mais abelotados, quer dizer, é uma riqueza, é uma variedade enorme de timbres, certo? E com isso, podemos, talvez, adotar uma variação de timbre frente às constantes repetições dos trechos que a música apresenta. Assim, é possível produzir novos coloridos e tornar a execução ainda mais interessante. Agora, finalmente, vamos ouvir a música completa. Procurem observar as definições de andamento, intensidades e articulações, além do timbre. Todos eles, elementos fundamentais que devem ser muito bem pensados em qualquer trabalho de conjunto, tá bom? Depois, escolha um dos nipes e tente tocar junto com o vídeo. Vai ser um ótimo exercício de conjunto nesse momento. Depois, claro, procure tocar isso com um amigo ou com uma amiga, que vai ser muito divertido. Tudo bem? Bons trabalhos, bons estudos e até a próxima. Grande abraço. Música 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 Música